O Juliano é o historiador da comunidade, é advogado e também comunicador, tem uma participação significativa na igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui em Nereu Ramos, irá relatar para nós a edificação desta obra e a importância dela, justamente que ela enriquece o patrimônio histórico de Jaraguá do Sul. Muito bem, chegando a Curupá, assumindo a paróquia São José em 1º de dezembro de 1941, o padre Antônio Akelmaier começou a realizar suas visitas pastorais, também a capela Nossa Senhora do Rosário, que se situava num morro, não muito distante daqui. A capela comportava na época pouco mais de 150 pessoas. Por meados de 43, 44, ele lançou um desafio, que tal construirmos uma igreja nova? Ou seja, alguém muito determinado, com muita organização, com muitos bons propósitos, conseguiu lançar esse desafio, como disse, essa iniciativa. E de 44 a 46, iniciou a extração de pedras, o corte de madeira, sempre liderado pelo padre Antônio. No dia 15 de agosto de 1947, deu-se a bênção da pedra fundamental, com a presença do então bispo diocesano de Joinvilha, Dom Pio de Freitas. As obras foram de 47 até 52. O padre Antônio, de forma inigualável, liderou todos os trabalhadores, onde cada dia da semana, uma localidade, ou seja, uma tifa, era responsável por estar aqui. Tinha as pessoas encarregadas do cimento, dos tijolos, das pedras, da areia, enfim, 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 de forma inigualável, como disse, ele liderou tudo isso. E com a igreja inaugurada, em 15 de agosto de 52, o padre Antônio conseguiu elevar esta comunidade ao título de curato da paróquia de Curupá e passou a residir, então, em Nereo Ramos, até 58, quando ele foi para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e por um pedido da comunidade, através de abaixo-assinado, voltou a esta comunidade em fevereiro de 62, ficando até seu falecimento em 85. Bom, gostaria de dizer que o padre Antônio foi o alemão entre os italianos, podemos assim denominar. Com esta comunidade italiana de Nereo Ramos, este padre alemão, conseguiu liderar estes construtores, estes trabalhadores, para que, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto zelo, conseguissem erguer estas paredes, esta igreja. Aí, a comunidade de Nereo tem um grande orgulho, esta igreja, os trabalhadores, quando puderam, certamente, ver, participar da primeira missa que foi celebrada, em 15 de agosto de 52, se emocionaram por ver, fruto de suas mãos, fruto de sua dedicação, a liderança do padre Antônio Ekelmann. Por isso, a Igreja Nossa Senhora do Rosário é uma riqueza para a comunidade de Nereo e para toda a região. Apenas, já que estou aqui na mão, gostaria de mostrar uma peça histórica, esse é um estandarte da década de 30, que pertenceu a reunião das filhas de Maria. Está aqui na relíquia, é uma relíquia que nós temos, também fará parte do acervo do Museu do Padre Antônio Ekelmann. Está certo, então, Juliano, muito obrigado.